Ó, comecei. Tem textão? Já vou pro final. A região que deve receber a maior parte do recurso. Opa, ficou decidido que a região contemplada com a maior... Tô lendo aqui, ó. Ficou decidido que a região contemplada com a maior parte do recurso seria aquela com maior mediana. Opa, tem que achar a mediana. Das taxas de desemprego dos últimos três anos. Tem que achar a mediana. Ó o método de 50 como é poderoso. Você já sabe o que é mediana, a parada. Agora, o que você vai fazer? Você vai voltar. Se você quiser ler aqui no início, pode ler, mas assim, não vai influenciar muito não nessa questão. Você já sabe o que é mediana, já tem os valores ali e vai ganhar tempo. Então vamos lá. Cinco regiões de países estão buscando recurso do governo federal pra diminuir as taxas de desemprego, blá, blá, blá. Pronto. O que você vai fazer? Você vai botar aqui A, B, C, D e A. E vai achar a mediana. Mediana é aquilo que tá bem no meio da parada. Só que pra achar a mediana, não dá mole. Não vai deixar o inimigo agir. Pra achar a mediana, os números devem estar em ordem crescente. Tá? Ah, decrescente também, Renato. É, mas tu nunca bota decrescente. Então, bota... Perdão. Anota aí como presente. Crescente. A, quem é o menor? 11,7. Depois é 12. Né? E por último, 12,1. Como o total é ímpar, a mediana é o cara que tá bem no meio. Ou seja, quem é a mediana aqui? Mediana é 12. Vou separar aqui a mediana. Tá legal? Agora vamos pra B. A B, galera, fica... O menor é 10,5. A mediana vai ser 11,6. Porque a mediana vai ser essa. Podem botar outra, tá bom? Pra ganhar tempo. Já não é a B. Por enquanto é a A. Vamos pra C, galera. A C. Quem é o menor da C? 10,9. Depois vem quem? Vem 11,9, né? Opa. A mediana aqui é 11,9. Não é a C. Não vou nem olhar o outro, tá? A D. Quem é o menor? 9,5. Quem é o do meio? 11,6. E aí, ó. Morreu, ó. Também não é a D. E agora eu vou ver se é a E. A E, galera, quem é o menor? 8,2. Quem é o do meio? 12,6. Opa. 12,6. Essa é a maior. Então quem é a maior é a letra E. Marca o V da vitória. Simbora!